Música Esporte, chegou a hora Jociano Garofolo já está aqui Jociano, boa tarde Ontem rodada do Brasileirão O São Paulo Perdeu, Palmeiras perdeu Corinthians empatou Mas manteve a liderança, né Jociano? É, agora quem está dando bola é o Santos Né Luciano? O Santos dos Paulistas Foi o melhor dessa Dessa rodada, começar falando do clássico O Santos jogou com o São Paulo E parece que só um time Mesmo entrou em campo, viu Luciano? O Santos fez 3 a 0, foi soberano Durante todo o jogo E deixa o São Paulo naquela situação Que o torcedor não sabe se pode Confiar no time, né? Tinha problema Tinha desfalques, só que mesmo Assim, se espera mais do São Paulo O próprio treinador Osório falou que foi uma das piores Partidas do São Paulo no comando dele E foi mesmo, o Santos Tá jogando muita bola, sim Batido na vila, né? Eu acho que falta Atitude do time do São Paulo Que praticamente Viu o Santos jogar, né Luciano? Também falar aqui da rodada O jogo do Corinthians O Corinthians teve um jogo Dificílimo contra o Grêmio Em casa E quase, quase Mais uma vez Foi buscar um empate, viu Luciano? Tinha o desfalque, sim O Corinthians Só que já Eu já começo a pensar Que talvez seja aquele momento Que o time Começa a dar uma Oscilada O que é natural O campeonato é muito longo E dê chances Pra que os adversários Cheguem, encostem E foi o que aconteceu O Corinthians Tomou um gol No segundo tempo Foi buscar O resultado Buscar o empate E por muito pouco Ali não sofreu uma derrota Contra o Grêmio Agora O Corinthians Tá liderando ainda O campeonato brasileiro Só que a diferença Pro Atlético Mineiro Caiu pra 3 pontos O Corinthians Tá com 51 E o Atlético Foi a 48 pontos E o Grêmio Tá na terceira posição Com 45 Então o Corinthians Nas próximas rodadas Tem que ficar de olho aí Luciano Porque O pessoal Tá vindo na cola mesmo E falar também Do Palmeiras O Palmeiras Jogou Fora de casa Contra o Internacional De Porto Alegre E mais uma vez Perdeu o jogo Em uma jogada De bola aérea Mas antes disso De falar Da falha De marcação Do Palmeiras Tem que avaliar A escalação Do treinador Marcelo Oliveira Eu achei Uma escalação Muito estranha Deu uma inventada Ali Colocou o Alexandro Ficou com um ataque Optou por um ataque Um pouco mais Pesado E não deu certo não Tanto é que ele mudou O time No meio do jogo Mas não deu O Palmeiras ainda Teve um jogador Também expulso Enfim Foi um jogo Ruim Pro Palmeiras 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 não está Se encontrando O torcedor do Palmeiras Está ficando Um pouco preocupado Já são três jogos Sem vitória Palmeiras tinha Desfalques Mas eu acho Que o tanto que se fala Do elenco do Palmeiras Palmeiras tem que Se encaixar um pouco melhor E eu fico muito preocupado Com o setor defensivo O setor defensivo do Palmeiras Está uma calamidade mesmo O time Entra Apesar de eu não ter gostado Da escalação Mas entrou Até bem postado Brigando ali Centímetro a centímetro Do campo Com o Internacional Só que aí Toma um gol Em bola aérea E aí não tem esquema tático Que aguente Vamos continuar acompanhando Esse campeonato brasileiro Que está pegando fogo Agora que o Corinthians Deu uma vacilada Já viu que o pessoal Está na cola Está emocionante O campeonato É